e aqui eu vou me guiar de novo eu vou eu vou ficar indo assim eu prefiro me guiar se eu posso ir em frente vamos lá toda hora vai seguir em frente gente vou passar aqui pedalando E aí agora esquerda esquerda ou direita eu agora tem que saber se é com um lado para o outro Ué acho que me mandou para rumo errado virar para lá é o que tá dizendo vamos verificar se é melhor vamos dar um pouquinho E aí 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 eu acho que é aqui centro agora vou ter que me guiar tem que me guiar aqui para saber vamos ver ah tá então tenho que ir para lá para pegar lá em cima entendi 23 quilômetros até aqui se é que eu estou entendendo certo é isso mesmo agora vamos ver se é aqui mesmo gente vamos ver se é aqui tá para começar tudo direitinho para vocês tudo preparado vamos lá graja o centro de 40 aqui ó mas vou desacelerar não há necessidade vamos lá teoricamente vamos ver vamos lá gente aqui tem que botar um pouquinho mais de velocidade olha só que bacana gente pena que não tá sol né o sol batendo aqui vai ser lindo agora vamos ver se vai subir agora que eu quero ver tá indo tá bom tá bom outra subida lá na frente esse é o problema será que vai aguentar vamos ver agora que é a hora a gente vê se ela vai aguentar isso vou acelerar tá indo a 36 a 36 35 33 caindo em velocidade 31 e esse é o problema ó 31 agora aqui eu vou dar um descanso nela agora aqui eu vou dar um descanso nela tá indo bem aí aí eu dou um descanso não tem necessidade ó 32 tá vendo só acelera quando for necessário eu tinha comprado uma coroa grande justamente pensando nisso aqui é não sei não hein 34 34 pegando velocidade aqui vai consumir bastante combustível mas tá indo mas tá conseguindo ir a outra que eu tinha o outro motor com certeza não ia conseguir não sei o que era dia mas ele tava rindo né que eu tô aqui maluco fazendo isso aqui a pressão dos meus ouvido tá aumentando aqui eu tiro o pé ó e vejo esfriar o motor caramba gente tô indo a 30 por hora aqui e aí e aí o som aqui tá meio estranho e aí 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 e aí